Sultada Sultada Maravone 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 DJ Wood Mais uma vez Sultada Briga comigo Mesmo eu não fazendo nada Ela é mandona Mas eu gosto dessa má Na rua Ela só anda de cara fechada Não vale nada Não vale nada Não quero amor Só tô pensando em cachorrada Fica no pé Nós só teve uma picada Se apaixonou Mas sabe que não rola nada Tô curtindo Baby se quiser ficar Baby se quiser fuder É só você me chamar Já sabe meu DDD Eu tô por todo lugar Sabendo que quer me ver Me ligou pra perguntar Maravone Cadê você? Me pede tapa Eu te dou tapa A noite toda Seu ponto G Eu que achei Tirando a roupa Na hora H É agressiva Sua louca Quer me beijar Não perde tempo Eu nasci pronta Não perde tempo Eu nasci pronta Não perde tempo Eu nasci pronta Nasci pronta Nasci pronta Nasci pronta Nasci pronta Sultada Sultada Diretamente Estudio 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 Estudio